Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal e galera, moto toca na estrada, hoje dia 7 de setembro de 2022. São 8 horas e 52, desfile cívico aqui na avenida principal, Beira Rio, avenida onde todo ano se apresenta o desfile militar e civil. Acaba de passar aí a tropa da polícia militar do estado da Paraíba. Já passou o centro de formação e oficiais, os cadetes e os policiais militares da Paraíba. Olha que essa onça não é fácil de se ter. Colégio militar da polícia militar. Isso aí é o mascote, símbolo da polícia militar. ProERD, programa aí de escola da polícia militar. Esse é o grupamento médico. Militares trabalham na área médica, hospital Ex-Ramalho e demais hospitais. Isso aí é a companhia feminina. A companhia feminina da polícia militar, muito bem aplaudida. Pessoal aí da força tápica. Pessoal aí da força tápica. Tem operações, combate às drogas. Aí o batalhão ambiental. Guerreiros do batalhão ambiental na captura de animais e também no policiamento também. Não só de animais ambiental, mas também no policiamento. O pessoal é do turismo. Companhia do turismo. Atende a toda a área da orla, turismo, na cidade, no litoral. Pessoal do BOP, batalhão de operações especiais. Aí o batalhão de choque. Comandante geral passando aí, vibrando. Soninho. Aplausos. 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 Em a frente os... Operações especiais da polícia militar. Brigade. Aplausos. 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 E aí Olha o menino marciano, tá vendo? Que legal Aí o GeoZack Operação especial de sertão, catiga Muito show esse cara aí É só o Baciclo Agora as viaturas Aí a parte dele Primeiras viaturas Primeiras viaturas da Polícia Militar Primeiras viaturas da Polícia Militar Primeiras viaturas da Polícia Militar 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 Aplausos